Gente, a gente acordou agora porque simplesmente a loura da estrada apareceu aqui no mercado e a gente vai tentar filmar ela pra você. E a gente sempre tá com medo porque ela apareceu e a gente vai tentar filmar pra ver se realmente era loura ou era alguma pessoa fantasiada, eu não sei. A gente vai atrás dela. Na verdade eu nem cheguei a ver direito, porque quando o menino gritaram, eu sei lá, quando eu nem tinha mais nada, mas eles viram e a gente vai tentar filmar. Gente, a gente resolveu ir agora, ó. Tem a sessão do mercado todinha, aí tem um monte de coisa, tá tudo escuro e dorme só uma luz acesa ali, ó. Pra quem não sabe, essa é a parte, porque na 1 a gente tava tentando dormir e a loura simplesmente apareceu. Ó, aqui tem a parte dos coisas, tem um monte de coisa ali, aí vamos tentar ver se acha alguma coisa, ó. Porque tava tendo uma zoada pro lado de cá. Ai, meu Deus do céu, aonde? Pera, eu não tô conseguindo dizer. Corre! Pera, vamos, levanta! Gente, é o seguinte, a loura apareceu, a gente não sabe o que vai fazer mais porque o mercado tá trancado e a gente tem que esperar o dia amanhecer pra poder ir embora. E ela tava pra ali assim, ó. E o homem trancou a gente no mercado e deixou a gente aqui pra dormir aqui, ó. Olha o tanto de olheira que eu tô, que eu não consegui dormir pro carro da loura. E o pior é que, ó, tá tudo fechado. A rua é lá fora, mas tá trancado com a porta. Não tem o que a gente fazer. A gente tem que esperar amanhecer pra poder ir embora. Então vamos fazer alguma coisa. Vamos dormir nesse lado aqui agora, vem. Vamos dormir aqui perto da coisa. Mas a gente tem que dormir. Gente, comenta muito aqui embaixo uma coisa assim, tipo, loura, é... Não pegue os catites ou loura desapareça, loura vai embora. Porque eu não sei o que a gente vai fazer. Porque a gente tá preso no mercado. E não tem o que fazer. Gente, o pior é que ela tá lá atrás, ó. A gente tá preso aqui. Estamos sozinhos aqui no mercado. Ela tá pra trás do papel higiênico. A gente não sabe o que mais vai fazer. Pera, cadê Cauê? Aqui. Gente, pelo amor de Deus. Vai, deita tudinho aqui, pelo amor de Deus. Vamos tentar dormir o mais rápido possível. Porque senão, gente, não sei o que a gente vai fazer. Ai, meu Deus do céu. Calma, vai. Vamos rezar, Jace, vamos rezar. Vai, vamos rezar. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso tecada de nos dar hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Então pronto, gente. Gente, a gente vai tentar dormir. Então vamos dormir e ver se não aparece nada até o dia amanhecer. Então até o próximo vídeo. Gente, a gente saiu agora. Já são 5 horas da manhã. 5h40. E a gente vai pra casa, né? Que é isso. Então se você gostou desse vídeo, comenta muito, compartilha, curte. Alguma coisa assim do tipo. E é isso. E até o próximo vídeo. Então tchau. Eu nem dormi, porque a gente não conseguiu dormir com a noite em claro caçando a loura da estrada. E é isso. Então vai. Veja como eles estão com sono que nem estão prestando atenção e não vi. Tchau.